Bola dizia, vai sobrar na entrada área. Tentativa do gol. Bem novo horizontino. Tentativa do Felipe Marques. De escola latina. Pra as Olimpíadas. Este sábado, Brasil. Bola no meio aqui pro Tony Anderson. Felipe Modesto. O Braga tenta chegar aqui com o Claudinho. Adelan. Tubarão. Bota. O Bragantino vem de vitória sobre o Palmeiras. 2 a 1. E o Mirassol aquela... Como foto do Daniel Borges. Vem Calabrese. Vem a bola pra direita. Vem pra marcação, pra cortar Romário. O jogador do Botafogo, caído da... Henrique na costura, jogadaça, prendeu demais de Nortodinho. Evitando o impedimento, passa e vem com demora, né? Mesmo depois do golpão. Olha o Toddinho, pediu a bola na direção dele. Deixou passar, inteligente. Tentava chegar o Rafael. Pela esquerda, como já tá aberto, o Júnior Toddinho recebendo. De costas pra marcação, tenta ficar de frente. Romário dá o bote certinho, certinho. Na lateral, Léo Arthur. O pé traiu o Léo Arthur. Mas faz muito tempo. Foi em 1979 que o Operário jogou a Série A pela última vez. Maílton domina. Ameaça o cruzamento, tenta passar pelo Romário. Veio, foi apartado ali pelo Morato. Fora de casa ali, há cinco vitórias no campeonato. Quatro fora de casa. Alemão. Passa pelo Romário. Mais uma mudança no Vila Nova. Segunda no jogo. Robinho, número 20 em campo. Rafael Costa de primeira pro Júlio César. Pra prender essa bola no campo de ataque. Ele e Romário. Adiantou demais. Boa recuperação. Não era o melhor jeito pra se cruzar. O Washington volta no Everton. E apenas... Arnaldo. Arnaldo por dentro. Tem que buscar fora. E tá buscando hoje. Everton. Tentou rabiscar lá pela direita. Sai jogando o Romário. Ele tá sozinho, marca o Dele. Cercado por dois. Não tem muito o que fazer o garoto. Ganhou. O Criciúma pode entrar na zona de rebaixamento. Que perdeu o do América. O Romário explode na marcação. Rodrigo, tenta sair jogando. Romário na marcação. Pressionou. Deu certo. Romário lá dentro. Gustavo fez o giro. Chiquinho. Abra a jogada com o Felipe. Um bom posicionamento pra conseguir fazer o cabeceio nessa bola daí. O Vila faz pressão agora. O Cuiabá precisa achar a válvula de escape. Apertou o Romário. Foi só na... E já deixando lá na frente. Teira. Em oito jogos. Uma equipe que só perdeu... Uma partida. Das últimas... Até deu um trupicão ali o Robinho. E talvez o lado esquerdo com jogadores experientes. Aí o Betinho. Aí deixando lá pro Felipe. Você dá um passe bom, recebe um tijolo. Enfim. E aí vai se desgastando. Vai ficando difícil. Já era líder isolado. Ampliou a liderança. Abrindo quatro... Vamos até 47. Para o CRB. Um empate, mais três derrotas nos jogos como visitantes. Sair lá de trás. Pode ser uma puxada boa agora aqui do Marquinho. Avança, acelera, chega Romário. Tira dali o Romário. Esse é o Marquinho. É, não tem falta não. Osmã vai embora. Marquinho na perna. Vai pra cobrança o Tony. Roberto. Tentou o giro. Caiu, não foi nada. Romário retoma. Sai jogando pra RB Brasil. Tenta esticar. Aliás, o que jogava de bola então na perna era brincadeira. Zagueirado. Roberto. O Tony passou pedindo. O Roberto queria falta. Não foi nada. Mazinho. Foi bem fácil. Bem ali o... Os dois, os dois. Vai jogar. Cleo Silva marcado pelo Romário. Ô Romário. Ô Romário. Ô Romário. Controlada pelo Mirassol aí o Felipe Augusto. Daniel Borges. Foi desarmado. Felipe Augusto. Romário na cobertura. Felipe Augusto. Fuziu aqui na ponta. Dominou a bola. Romário vem pra dar o bote. Recupera pro RB Brasil. E bata o contratado. RB do Campeonato Brasileiro. Trigésima... Trigésima terceira rodada. Achou o espaço. Joga pro Betinho. Betinho domina. Pra cima dele. Roubou o Romário. Roubou o Romário. Traz a bola aqui pra esquerda. Pra Barça. Ser mais ligeiro. Porque ele já tomou o amarelo, né? Cobrou ali pro Daniel Cruz. Traz o desvio. Foi do Marcos. E tá voltando pro gol aí do Everson. Everson na bola o Romário. 44. Devolve pra Tomás Andrade. Encara a marcação ali do Romário. Chega Romário. Limpo na bola. A sobra. Tem a bola aberta na direita. Pra Luiz Fernando. Tenta a meia lua. Mas o Romário falou aqui não. Tomou a frente. Girou. Passar nesta Série B de campeonato... Série A, perdão. De Campeonato Brasileiro. Sassá que inclusive caiu agora. Recuperou por ali o Edilson. Deu um toque ali. Mas o juiz não viu, né? O Garcia. O Wesley que vai sair. No time do... Ó o Mancoejo, ó. Dominou bonito, hein? E vai tentar passar pelo Romário. Ganhou o lateral. Foi pra cima o Apodi. Vai tentar levar a linha de fundo. Chegou por baixo. Chegou bem o Romário. Ele. Bola vai sobrando. O Ia sobrando pro Ceará. Melhor pra Chapecoense. Pelo meio. Recupera o Ceará. O Wesley. Apertura. Quem aparece por lá é o Romário. Ele manda pro meio. O Romário tava esperto. Foi lá e pegou a bola de novo. Material cobrado. Olha a proteção. Diego Rosa. Deu o corpo. Bate do Romário. Vai fazer a última troca aí o Júnior Rocha. Olha a história da lei do ex aí, ó. Rafael Costa vai entrar. Masola. Ó o Romário patinando. Tira aqui de trás o Romário. 2018. Vitória pretende que seja um ano diferente, né? Justamente pra fazer mais festa aqui. Contra o Santos na rodada passada. Jogou aqui mesmo no Castelanjo. Ficou no 0x0 com o São Paulo. Primeiro jogo perdeu pro Santos. Cerda se movimenta. Agora sim a tentativa com o Felipe Lacerda. Romário na marcação. Bote certinho do Romário. Boa bola pro Alan Fabrício. Boa ajeitada. O Yuri vai no fundo. Vem na bola o Romário, quer dizer. Ceará. Ribamar. Levou. Encarou a defesa. Tentou se virar sozinho. Subiu o Gerley. Põe pra frente. Vem o Léo Jaime. O Romário põe pra fora. Lateral pra equipe.